Olá, estudantes da terceira série. Neste vídeo vamos falar sobre resiliência, projetos de vida e desafios do mundo contemporâneo. Então, aqui, às vezes uma tarefa pode não ser uma tarefa fácil da gente executar. Planejamos as nossas metas, delimitamos os nossos objetivos, mas por algum motivo elas não acontecem. Porém, nós não podemos desistir. Temos que ser perseverantes, identificar as falhas no caminho para que a tarefa não obtivesse êxito e reorganizar o nosso caminho. A gente consegue vencer os nossos obstáculos. Então, vamos pensar sobre isso. Resiliência. Quando uma tarefa não deu certo, a gente não atingiu a nossa meta, vamos pensar na resiliência. Porque a resiliência é a nossa capacidade em lidar com problemas, em adaptar-se às mudanças, superar os obstáculos, os desafios e resistir à pressão de situações adversas. Essa foto, por exemplo, é uma foto que define resiliência. Uma planta em um terreno seco, em que ela teria e não teria as condições de germinar e ela consegue superar as adversidades, ela se adapta às mudanças e ela atinge o seu objetivo. Resiliência é isso, gente. Nós enfrentarmos, adaptar-se a essas mudanças, superar os obstáculos, resistir às pressões para atingir os nossos objetivos. E a gente sabe que o mundo impõe a gente desafios contemporâneos, como, por exemplo, a preservação do meio ambiente aliado ao desenvolvimento industrial. Nós precisamos do desenvolvimento industrial, mas nós também precisamos manter o meio ambiente preservado. Então, isso é um desafio contemporâneo, assim como outros grandes desafios contemporâneos, como combater a desigualdade social, combater a violência, erradicar o analfabetismo. São desafios de uma sociedade contemporânea. Temos que ter resiliência para atingir os objetivos, para conseguir superar esses desafios. E para isso a gente precisa ter persistência. O que acontece? A gente se depara com um problema, um desafio, uma tarefa. Nós devemos ter um planejamento da execução dessas tarefas para resolvê-las. Algumas vezes acontece que a gente não consegue resolver, a gente não atinge o nosso objetivo. É a hora, né, de rever os passos que seguimos e aprender com os erros. A gente aprende com os erros, né? A gente revisa o nosso caminho e a gente aprende com os nossos erros. Isso é muito importante, né? Desafios contemporâneos. Sociedades complexas, desafios complexos. Isso exige, né? Ele requer esse planejamento nas nossas ações para conduzir o processo e propor as soluções. Desistir não é uma palavra que deve estar no nosso vocabulário. Nós temos que ter resiliência, rever o caminho até que a gente consiga atingir as nossas metas. Isso é muito importante, beleza? Então aqui trago para vocês o exemplo de Beethoven para a gente pensar sobre resiliência. Esse músico alemão do século ano 18, que ficou surdo, né? Até os 50 anos de idade, ele já estava completamente surdo. Ele é um compositor de música, ele é um maestro. Mesmo surdo, né? Ele vai vencer a adversidade, ele vai ter resiliência, vai ter perseverança e ele vai continuar compondo as suas músicas, né? Ele regeu em 1824 a estreia da nona sinfonia, uma das suas principais obras, né? Sem mesmo ouvir absolutamente nada. Olha que exemplo de resiliência e eu tenho certeza que você conhece exemplos de resiliência, né? Na sua cidade, na sua família, pessoas que com perseverança venceram as adversidades e atingiram as suas metas, beleza? Pessoal, neste vídeo nós falamos sobre resiliência, projetos de vida, né? Espero que vocês tenham gostado. Até breve.